Sugestão de melodia para o Salmo da Vigília Pascal, melodia inspirada nos modos gregorianos, Salmo retirado do Cântico do Êxodo, capítulo 15. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro, o Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, Ele é meu Deus e o louvarei, desde o meu Pai o honrarei, o Senhor é um Deus guerreiro, seu nome é onipotente, os soldados e os carros do faraó jogam no mar, seus melhores capitães afogam no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, afundaram como pedras, e as ondas os cobriram, cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, ao Senhor o vosso braço esmigalhe os inimigos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, vosso povo o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos, o Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, Sugerimos, antes de cantar, antes de ensaiar com a melodia, fazer uma leitura prévia deste cântico, porque nós estamos acostumados realmente com salmos, né? E este é um cântico que é colocado no lugar do salmo, então a linguagem dele não nos é muito habitual. Ele tem uma certa dificuldade que a frase é muito grande, então nós temos que dar uma aceleradinha ali, ao longo da frase, e acalmar no final, né? O Senhor quer o cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. E o refrão, dividido em duas partes, cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Vou tocar só a melodia da estrofe. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, novamente, Cantarei a primeira estrofe. Grava bem a parte onde desce, Marcelina, novamente, a última frase da primeira estrofe. Pois foi Ele neste dia para mim libertação. Segunda. Ele é meu Deus e o louvarei desde o meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogam no mar. Seus melhores capitães afogam no mar vermelho. Outra estrofe. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Última estrofe. Vosso povo o levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que o preparastes para a vossa habitação. No santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. E o refrão, as linhas 1 e 2. É bem importante, novamente coloco, fazer uma leitura. Primeiro devagar e depois rápida do salmo, para poder ter uma melhor fluência na hora de cantar.